Alô amigos do Manto Juventino, ontem nós fizemos um unboxing especial, se você não viu, pode ver o vídeo que nós fizemos mostrando as camisas retro que a capa lançou em parceria com a Retrogol, que é esse modelo aqui e o branco tem a gola redonda, é de algodão, tem o símbolo do Juventus bordado, o símbolo da capa bordado e hoje nós fizemos um convite para você continuar assistindo a gente porque hoje nós vamos mostrar essa camisa em comparação com os outros lançamentos da capa o que ela tem de diferente e o que ela tem que pode dar uma pista do que a capa pode lançar para o Juventus ano que vem Olha só pessoal, então nós mostramos, ontem abrimos isso aqui, hoje nós estamos com ela aqui é uma camisa Retro Juventus, está escrito aqui na coisinha, na etiqueta é uma camisa Retro do Juventus, da capa linha casual para torcedor, muito bem o que me chamou a atenção nela e porque eu fiz esse vídeo aqui especial e quero que você veja comigo, é o símbolo do Juventus e o símbolo da capa vamos tirar essa etiqueta daqui que está me atrapalhando que são bordados, gente, olha só, está vendo? e é um bordado em relevo, bonitinho, é um bordado bacaninha, né? olha só, o símbolo da capa também tem um contorno, inclusive nos bonequinhos isso é bem diferente das outras camisas que a capa fez para o Juventus nesse ano começando pela de jogo, que foi usada pelos jogadores evidentemente também está encontrado nas lojas e tudo mais aqui está, peguei o modelo branco e você vê que o símbolo do Juventus era um patch e o bordado estava restrito às estrelas e é o contorno desse patch aqui, o contorno é também mordado e o símbolo da capa era um transfer, aquela estampa com uma aplicação térmica um outro estilo foi usado nas camisas de treino nas camisas de passeio, de viagem, de concentração e também nos outros modelos casuais que a capa lançou como nessa camisa aqui de treino violeta, muito bonita, por sinal nessa camisa foi utilizado esse estilo de aplicação também por meio de impressão térmica, você vê que ele chega até a brilhar na luz e então é um estilo diferente então nós tivemos três estilos diferentes neste ano na capa e por que me chamou a atenção esse daqui? porque até agora não tinha sido feito o símbolo do Juventus no bordado, é uma qualidade boa do bordado, é uma qualidade boa o contorno é bordado, as estrelas são bordadas o J é bordado, o J tem um relevinho aqui você percebe aqui no toque que é diferente e talvez ano que vem, ano que vem, ano do centenário a camisa do Juventus possa ser assim também a de jogo então quem sabe, pensando aqui alto, pensando com vocês a camisa de jogo do Juventus não venha com símbolo assim talvez, quem sabe, essa camisa retro que foi lançada agora nos dê uma pista de como vai ser o uniforme aproveito para mostrar também a diferença da tonalidade do branco entre o modelo de jogo, que é esse aqui com o modelo retro, que é esse aqui então você vê que a capa, ela realmente deu uma boa pensada e usou uma cor de branco um pouco mais puxada para o creme mais amareladinho, talvez um algodão mais natural mais, sei lá, mais cru então dá aquele tom, aquele jeitão mesmo de algo retrô de algo envelhecido pelo tempo algo antigo, ficou legal ficou interessante a única ressalva que a gente faz sobre ser uma camisa retrô é que o símbolo do Juventus não é o símbolo antigo não é um símbolo, aqueles com J diferenciado J mais tortinho é o símbolo normal do Juventus mesmo com as duas estrelas, inclusive mas não importa, o que importa é que é mais um lançamento a gente já tinha feito um vídeo, inclusive há algumas semanas mostrando todas as camisas que a capa preparou para o Juventus seja para os jogadores, para a comissão técnica para serem vendidas em loja e aí com o lançamento dessa retrô aqui e da Grenada também nosso vídeo ficou desatualizado então, no domingão, eu vou fazer vou soltar aqui para vocês a versão atualizada com todas as camisas inclusive a retrô não é verdade, a gente vai pegar o vídeo vai atualizar e colocar o que ficou faltando eu espero que a capa não lance mais porque senão a gente vai ser obrigado a atualizar o vídeo de novo não, brincadeira capa, pode lançar fica à vontade quem sabe no Natal não tem mais coisa se bem que a temporada do Juventus já acabou agora a gente espera agora a gente espera o que vai ser o que vai vir de bom para o ano que vem se você gostou desse vídeo gostou de ver essas diferenças aqui esses detalhes acompanhe o Manto Juventino tem muito mais por aqui sempre Juventus é o nosso foco a gente trata do Juventus toda semana em vídeos para você grande abraço e continue nos acompanhando até mais